Opa! Cheguei! Tudo bem com vocês, meus amores? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje estamos aqui no mercado e eu vou falar pra vocês o que a gente vai fazer aqui hoje, porque é até estranho e interessante, gente. Bom, hoje nós vamos comprar algumas coisinhas aqui que não use gás. E eu vou explicar pra vocês aí ao decorrer do vídeo, vou mostrar e vocês vão aí receber mais spoilers sobre a novidade que a gente vai contar pra vocês provavelmente essa semana. O Léo tá aqui, a Tontão tá aqui também, ó, no celular. E bora lá! Nossa missão hoje é comprar comida de preferência saudável, né, que não use gás, né, amor? Tem que comprar, vamos ver, uma salada, né, saladas e legumes e frango. Tudo que dá pra fazer na F-Ride. É, tudo que dá pra fazer na F-Ride. E aí, e outra coisa, a gente não pode comprar gás. Ó, o azeite tá com preço em bom. A gente não pode comprar gás e a gente também não pode comprar muita coisa, porque a gente não pode ter muita coisa pro nosso, pro que a gente vai ter que fazer futuramente, gente. É, comentem aí que eu quero ver quem vai dar o palpite aí do que que é essa novidade que tá vindo por aí, tá? E quero ver quem vai acertar, né? Eu tô falando muito lá no Instagram, então me sigam lá no Instagram também, sigam o Léo. E a gente tá sempre dando spoilerzinho por lá também. Então vão lá, tá? Tontão tá aqui com a gente. E hoje no almoço a gente vai comer na casa da minha sogra, né? Vai nos ajudar nessa missão também. No fim de tudo vocês vão entender. Eu vou ter essa resposta amanhã, né? Hoje é domingo. É, hoje é domingo. Provavelmente é amanhã. Então vocês vão entender aí toda essa trama que a gente tá fazendo, né? Enfim, eu vou mostrar tudo. Então o Léo já pegou aqui, ó, o pão. O pão é ótimo porque a gente consegue fazer até na airfryer, né amor? Ai gente, eu tô adorando isso. É bom que a gente tem airfryer, a gente tem várias doses elétricas, então fica mais fácil. E tem também minha sogra aqui que pode ajudar a gente nessa também. E enfim, vou mostrar hoje o meu dia, o nosso dia pra vocês. E vou dando alguns spoilers também ao decorrer do vídeo. Então vão assistindo tudo aí, tá bom? Deixa eu ver aqui se aqui tem alguma coisa de massa que a gente consegue... Ah, outra coisa, né amor? Que a gente pode pedir pra eles é deixar sugestões de coisas que a gente pode fazer na airfryer. É, diz aí que a gente pode fazer muita coisa, né? É, e a gente precisa. Precisamos de ideia, porque eu não sei até quando a gente vai ficar sem gas, né? Não sei até quando a gente vai ter que esperar pra sair completamente, totalmente essa novidade de mostrar tudo pra vocês. Então eu não sei até quando a gente vai precisar ficar sem gas. Então, eu vou mostrando a vocês o perrengue também, né gente? Porque a gente tem que mostrar todas essas partes. Então aqui, vamos ver o que a gente vai comprar mais aqui pra nossa semana. Vamos lá. Tem que levar leite, né? Mas como a gente vai beber o leite? Não, não sei se vai ser muito útil. Ah, vamos levar um só. É porque, gente, nós ficamos nesse dilema de comprar as coisas, mas também não podemos comprar muita coisa, entendeu? Vocês vão entender depois por que a gente não pode comprar muita coisa. Então, é isso. Bora lá. Eu tô levando essa mandioquinha aqui, batata baroa, cozida no vapor, que aí eu só coloco na airtry, tá vendo? Ih, dá pra fazer até sopinha, ó. Então, eu coloco na airtry. Ah, e a gente faz umas gambiarra lá, que a gente tem uma forma que eu uso e eu coloco dentro da airtry e a gente consegue fazer coisinhas líquidas também. Então, olha só. Tô levando esse negocinho aqui também, tá? Vou colocar aqui. Gente, vamos ter que levar uma coisa não tão saudável também. porque é fácil de fazer. Tá vendo, ó? Aqui tem coisa até mesmo pra usar já na airfry. Nós não temos micro-ondas, outro detalhe. Não temos micro-ondas, por isso que a gente sofre um pouco mais também. Ah, amor, vamos levar pão de alho. Hein? Olha aí. O que é? O pão de alho fechado. Nossa. Vamos levar... Vamos levar... Ai, quatro e pouco, olha. Vou levar um. Gente, vou levar pão de queijo, que salva a nossa vida. Tem até lá em casa ainda, mas eu vou levar mais. Vou levar desse aqui. Pão de queijo é ótimo, porque dá pra comer no lanche, no café da manhã. E a Tom Tom Amo, o Nugget também, que não é tão saudável assim, mas eu vou levar, né? Tom Tom tá ali. A gente vai pegar o ovo também, né? Enfim, essas coisas. Ah, amor, vamos levar iogurte? Vamos levar esse... Então, gente, vou levar esse aqui, ó, da Helogê. É fácil da gente beber, né? Não precisa preparar nada. Gente, vamos levar essa coxinha da asa aqui, que ela já é até temperada. Olha que legal. Então vamos levar esse aqui também, ó. Colocar aqui no nosso carrinho. E eu não como carne, né? Mas eu vou levar legumes pra mim, pra fazer na airfryer. Mas o Antônio e o Léo comem. Então isso daqui é pra Antônio, esse aqui é pro Léo. Bãozinho de queijo eu posso comer, enfim. Esse daqui eu já posso comer, né? Também. Então, eu tô vendo aqui algumas coisinhas que eu posso pegar pra mim e pra eles comerem também. Então vamos lá. A batata é o nosso carro forte. Tem que levar muita, porque ela dá pra fazer várias coisas na airfryer. Então a gente tem que aproveitar e levar bastante batata. Porque a batata vai nos ajudar muito e é saudável. O Léo pegou alface, né? Vai pegar tomate também, né amor? Pra gente fazer salada. E seria bom a gente levar coisa pra fazer suco também, né? Porque a gente não vai ter que aproveitar pra fazer essas coisas, né? Deixa eu ver aqui. Quanto tá a polpa do maracujá? Nossa, caríssimo. Gente, como é caro. Olha só. Patinha de brinjela. Só que eu não gosto. Olha só. Já tá velho, sabe? Já dá pra ver que tá velho. Então tem que comprar normal mesmo. Ah, eu vou levar ovos. Mas não vou levar 20. Eu como muito ovo, né gente? Vocês sabem. Tanto por eu não comer carne, né? Não estar comendo carne. Tanto por eu também gostar muito de ovo. Então eu como muito ovo. Então eu vou levar ovo. E vou descobrir um jeito de fazer ovo na praia, né gente? Se vira nos 30. Vou ver se eu consigo fazer. Enfim. Então o Léo tá pegando aqui o tomate agora. E vamos ver. Ah, eu vou pegar banana. Banana dá pra fazer vitamina. E a Antônia bebe muita vitamina. Gente, a gente faz muita vitamina pra ela. Muita mesmo. Então eu vou pegar aqui banana também. Estamos comprando queijo e presunto também. Que o Léo come, né? Eu como só o queijo. Porque aí dá pra fazer misto quente. Então aí é bem melhor. A Antônia come misto quente também. Aí, gente, olha. Compramos batata, né? Batata tá caríssima. Nossa Senhora. Tem outros legumes lá em casa. Tem cenoura. Tem outras coisas. Então a gente não compra tantos legumes, tá? E como eu falei, a gente não pode comprar... Ah, esse daqui é pra eu levar pra casa da minha sogra. Que a gente vai almoçar lá. É refrigerante. Não vamos comprar muita coisa. Porque a gente tem que comprar coisa suficiente pra um ou dois, no máximo três dias. Porque a gente não vai ficar... Porque não é muito tempo até a gente conseguir essa novidade. Então a gente depois vai ter que fazer outra compra, tá? Já chegamos em casa. A Tontom tá aqui catando os brinquedos que ela espalhou. A gente pede pra ela catar tudinho. Ela cata. Tudo no lugar certo, né? Que agora eu tô organizando separadamente. Aí aqui, ela só bagunçou os legos, né? Então ela vai pagar. É, vida. Obrigada, tá? Pega os outros. E aí, nós vamos lanchar agora à tarde. Vou mostrar pra vocês qual vai ser o nosso lanche. Eu já tomei banho. Tontom já tomou banho, como vocês podem ver, né? Então já estamos todo mundo tomando banho. Eu tô de pijama, inclusive, gente. Porque eu quero ficar confortável. Fimzinho de domingo. E eu quero ficar confortável aqui dentro de casa. E aí, agora a gente vai lanchar. A Tontom, ela... Vai, guarda lá. Deixa eu mostrar pra vocês. Ela guarda. Guarda lá no seu quartinho agora. Olha que bonitinha, gente. Isso, parabéns, vida. Ela bota direitinho em cima da outra, gente. Olha isso. Ó. Ó, tem que ser certinho, ó. No meio, certinho. Parabéns, tá, vidinha? Agora ela vai tomar uma mamadeira. E eu vou ver se ela tirou uma salenquinha da tarde também. Que eu tenho prova da faculdade pra fazer. Mamãe vai pegar sua dedeia, tá? Deixa eu pegar aqui a mamadeirinha dela, gente. Aqui. Toma, vida. A sua de dia. Nossa, que delícia, né? Tô arrumada aqui, né? Pra descansar um pouco. Eu vou fazer uma prova que eu tenho que fazer da faculdade. E vou ver se eu assisto alguma coisa. Já fiz até uma rotina de skincare. E eu vou comer agora o misto quente que o Léo fez. Deixa eu mostrar pra vocês. Só com queijinho. Aqui, gente. Então, ó. A refeiçãozinha da tarde. Esse misto quente com queijo. Que a gente fez na sanduicheira, né, amor? Aham. Tem iogurte também. Ah, é iogurte, é. Vou pegar. É isso. Já anoiteceu, olha. Eu tô aqui assistindo essa série da Giordina. Que é a mulher do Cristiano Ronaldo. Eu adoro assistir essas séries, assim, de documentários. Eu amo. E a Tom Tom acabou mimindo. Ela tá aqui no sofá mesmo, gente. Porque ela gosta de dormir aqui junto comigo. Não tá dando pra ver, né? Porque as luzes estão apagadas. Mas ela adora dormir aqui comigo. Aí eu deixo ela aqui no sofazinho mesmo. Bem confortável, né? Que esse sofá. Então, tô assistindo enquanto ela dorme. Eu tô esperando o Léo chegar pra gente ver o que vai fazer de janta. Continuo aqui assistindo Giordina. E o Léo fez a janta. Olha o que ele fez, gente. Olha isso. Batata. Ele pegou a batata mesmo e colocou na airfryer, ó. Ketchup. Eu vou até comer uma aqui. Nuggets. E nuggets. Ele já comeu vários. Vários não, só três. E eu comi aquela batatinha que eu comprei, baroa, que eu mostrei pra vocês. Aí eu fiz, amassei ela. A gente tem uma panela que coloca ali dentro da airfryer. Ela é de inox também. Aí eu coloquei lá dentro e refoguei. Tipo, fui tirando, sabe? E refogando. E eu fiz a batatinha, amassei. Coloquei queijo. Ficou uma delícia. Eu fiz um creme. Eu vou deixar a foto aqui pra vocês dos stories que eu gravei comendo, que eu esqueci de gravar aqui pra vocês. Gente, olha isso. Olha esse creme de batata baroa. Hum, maravilhoso. E eu fiz na airfryer, nem acredito nisso. Ficou muito bom, tá? Amei. Mas enfim, foi essa a nossa janta, né? A Tom Tom tá comendo ali batatinha. A gente fez um ovinho. E tinha uma comida também que ela comeu no almoço. Que a gente trouxe da casa da minha sogra pra ela. Então a comidinha dela já tava pronta. Nem mostrei pra vocês. Mas enfim. Foi isso, gente. Que a gente comeu. Que a gente arranjou de janta. E vamos seguir aí nesse desafio. Até, provavelmente, tipo assim. Eu acho que ainda é essa semana. Mas, essa semana eu vou contar a novidade pra vocês. Tá? Eu quero que vocês deixem aí nos comentários o que vocês acham que é. Porque vocês vão acompanhar toda a etapa dessa fase. E eu vou mostrar tudo aqui pra vocês. A gente até parou. Eu parei de fazer academia, né? Porque eu falei que eu tinha começado. Não vou mais. Depois vocês vão entender porque eu parei a academia, né? Quando eu contar a novidade, tá bom? Mas é isso, gente. Espero que tenham gostado desse vídeo. Um beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto